França vai alargar o recolher obrigatório. A partir da meia-noite de sexta-feira, não serão apenas cidades, mas regiões inteiras que passam a estar confinadas entre as 21h e as 6h da manhã, medida que afetará dois terços da população galesa. O país bateu um novo recorde de infecções, mais de 41.600 novos casos em 24 horas, um aumento de 15.000 em relação à quarta-feira e houve 162 mortos. Há 54 departamentos no continente e mais um ultramarino, onde o recolher obrigatório será aplicado. Isto afeta 46 milhões de cidadãos. O vírus está a acelerar, por isso temos de antecipar ainda mais a implementação das medidas. As restrições são pesadas, estou ciente, mas também vejo que estão a ser respeitadas. Na Bélgica, a antiga primeira-ministra, que é agora ministra dos Negócios Estrangeiros, está nos cuidados intensivos por ter sido infetada com o novo coronavírus, mas a sua porta-voz diz que ela está consciente e relativamente bem. Sophie Wilms junta-se aos quase 3.000 belgas que estão hospitalizados, quase 500 deles nas UCI. Em 24 horas foram reportadas mais de 13.000 novas infecções. Na Alemanha, em relação à quarta-feira, o número de novos casos diminuiu. Ainda assim foram contabilizados mais de 6.400. As autoridades de saúde pedem às populações que mantenham a vigilância, porque começa a haver poucas camas vagas nos cuidados intensivos. A Dinamarca decidiu encerrar a fronteira com a Alemanha devido ao aumento de casos por terras germânicas, mas o país bateu esta quinta-feira o recorde de infecções desde o início da propagação do vírus 760. As autoridades do país ameaçam com novas restrições se os números continuarem a aumentar.